Bom, tô fazendo aqui esse unboxing aqui, porque eu sempre procurei aqui os vídeos de Minoxidivida os claus, eu nunca encontrava, encontrava da própria redirecionadora, mas eu achava pouco tendencioso, né, mas tô aqui também fazendo esse vídeo pra quem estiver querendo saber, né, como é a qualidade. Ó, de cara, eu não achei muito legal a forma como eles mandaram. Eu compro de outros sites, as fitazinha que achei, enfim, não gostei muito da qualidade desse envio deles aqui, ó. É, recebo de outras, de outros sites, uma qualidade de produto melhor de envio. Bom, temos aqui já três caixas de Minoxidil, tá joia. Ah, só lembrando que é a primeira vez que eu tô comprando na Usclaus, é, ao todo aqui saiu por mim, tirando a taxa da alfândega, saiu pra mim aqui em R$118,00. Bom, as confetezinhos dele, os opôzinhos na minha boca. Acabou saiu pra mim R$118,00, fora a taxa de R$144,00. Tá joia. Então, tá aqui, ó, o unboxing pra quem quer comprar na Usclaus. Chegou certinho, gostei. E é isso, galera. Recomendo, tá bom? Provavelmente eu vou continuar comprando na Usclaus. Tá joia. Obrigadão, deixem seu joinha. Se inscrevam no canal também, que vai me ajudar muito. Obrigadão, rapaziada.